Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, vídeo de comprinhas fashion. Não ia fazer esse vídeo, gente. Confesso pra vocês. Eu mostrei pra vocês rapidamente, né, lá nos stories. E choveu de gente pedindo pra gravar aqui, mas mostrando no corpo. Porque nos stories eu só mostrei, né, assim, meio que aleatoriamente. Mas no corpo eu não mostrei. Então vocês me pediram muito pra mostrar as comprinhas no corpo, né? Então, cara, estou eu. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já clique aí no gostei se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu posso trazer mais vezes aqui no canal. Já comenta aqui embaixo também pra eu saber, tá bom? Então, gente, vocês estão sabendo aí, né, que eu tô aí com a consultora de imagens. Chique! Tô aí com a Anny, né? E tivemos aí o nosso último processo, que foi o de compras. E aí fomos onde? No Bom Retiro, porque a gente é chique, mas como eu falei, não é rico. Então a gente vai no Bom Retiro ao invés de uma azara da vida, entendeu? Fui no Bom Retiro pra comprar algumas coisas que a gente achava... A gente não era. Nela e eu também, óbvio, mas ela não deu ideia. Enfim, que a gente achava necessário, que faltava ali no meu guarda-roupa, sabe? Então são peças que a gente pensou muito, tipo... Vai conseguir usar com outras roupas, tipo uma blusinha? Vou conseguir usar com vários looks? Tem a ver comigo? Aonde que eu vou usar essa roupa? Então foi tudo isso pensado, sabe? Mas não só isso, como também a roupa de qualidade tem um caimento bom, porque não adianta, né? A gente olha assim, ó, é linda, R$10,00, não é mesmo? Na primeira lavagem já acabou a roupa, não adianta. Então vocês vão até ver aí que muita coisa nem foi tão baratinha por ser Bom Retiro, sabe? Mas pelo menos foram coisas realmente de qualidade, peças de qualidade, não é mesmo? Vou começar mostrando, gente. É sapato. Comprei duas rasteirinhas e uma na Bela, mas eu tava sem rasteirinha praticamente nenhuma. Acho que eu tô com uma só rasteirinha, assim, entre aspas, nova. Eu também quase não uso, então não precisava de muitas. Mas ao mesmo tempo eu precisava, né, ter algumas, porque tá vindo calor aí, né? Tá vindo verão, eu vou muito pro Rio, lá se usa muito rasteirinha. Aqui nem tanto, mas lá sim. Então eu comprei algumas aí. Na verdade, uma eu achei super fashion, a outra que eu achei que dá pra combinar com tudo. As duas foram na Anacapri, tá? Eu gosto bastante, né, da loja. Uma delas foi essa daqui, gente. Olha só que linda que ela é. Eu achei ela super versátil, sabe? Ela tem esse tonzinho aqui meio rosadinho, clarinho, mas ao mesmo tempo combina com tudo. Então também eu vou ficar com esse negócio de não posso usar com isso, não posso usar com aquilo. O preço dela, gente, eu não lembro, tá? Agora, mas vou deixar aqui na tela pra vocês verem quanto que foi. Eu comprei até no tamanho 37, porque eu achei que 36 ficou muito certinho. Eu geralmente eu visto 36, mas enfim. Eu acho ela linda, acho que fica super delicado, assim, no look, sabe? A outra, gente, também na Anacapri, essa daqui já é mais fashion, né? Como eu falei aí. Que é essa daqui, gente. Olha isso. Olha esse brilho. Tudo que brilha chama a minha atenção. Não adianta. Brilhou, já tô tipo... Meu olho fica brilhando junto, sabe? Quando eu vi essa aqui, eu fiquei apaixonada por ela. Não ia comprar, confesso. Mas eu falei, meu, já quase não tenho rasteirinha, né? Então vamos ter uma pra bater, pra ser assim, pra usar com tudo. E uma outra mais fashionista, sabe? Então eu comprei essa daqui, linda. Essa aqui já comprei no tamanho 36, que ficou melhor do meu pé. E vou deixar aqui também agora o precinho, né? Pra vocês verem. Essa aqui já foi um pouquinho mais cara, mas o preço super ok também. Porque também acaba que é uma sandália que não é de moda, sabe? Se eu quiser usar ela aqui no verão que vem, eu vou conseguir usar também. Então tá ok. E por último, gente, de sapato, eu comprei uma Anabela. Eu tenho uma preta, gente, mas ela tem um saltão que eu não consigo usar. Não adianta. Eu não consigo me acostumar com o salto. Eu não acho confortável. Eu acabo não usando quando é muito grande. Então, eu comprei essa daqui na Sanka Lola, que ela é um pouquinho menor, ó. Tá vendo? Ela tem quatro dedinhos aqui. Aqui também tem um dedinho na frente, o que dá uma equilibrada, né? E eu comprei beijezinha, porque como eu falei, eu tenho preto. Embora seja muito alto, eu já tenho. E beijinho, assim, nude, combina com tudo, né? Eu achei linda também essa parte aqui de cima, ó. Achei maravilhosa. E ela, gente, não foi cara, viu? Ela foi 129, 139, algo assim. Também vou deixar na tela pra vocês. De acessórios, gente, já entrando aí no Bom Retiro, tá? Eu comprei essa bolsa aqui, gente. Olha isso. Confesso que eu não estava, digamos, que precisando de bolsa, ainda mais assim, bem estilosa. Mas essa aqui eu achei linda. E acaba que, na verdade, eu não tinha uma bolsa, assim, estilosa, sabe? Que chama atenção, né? E tal. Então, a gente achou bacana investir, né? Nessa bolsa. Ela foi um pouco mais cara. Não achei ela baratinha, não. Ela foi cento e pouco, gente. Tá sem preço aqui. Mas é um tipo de bolsa que vai durar. E que também não é uma bolsa de moda, né? De tendência, né? Na verdade. Eu acho que essa é a palavra que tava fugindo da minha... Da minha... Do vocabulário. Não é uma coisa de tendência. Não é uma peça de tendência. Eu consigo usar ele também o ano inteiro, inclusive. E sem estar em moda ou não. Sem estar em tendência ou não. E ela tem tanto essa alça aqui. Que foi o que eu achei lindo, né? Dela. Aqui, ó. A outra é pretinha assim. No caso, não está aqui apertado. Tem que colocar aqui certinho. Mas aí ela vai ficar assim, entendeu? Pra eu usar assim, maiorzinha. E não só pegando assim, ó. Entendeu? Entendeu, né? Enfim, eu amei. Eu achei super estilosa. Tinha minha cara. Ok. Na mesma loja, que eu não lembro exatamente o nome da loja, gente. É por isso que eu não queria fazer esse vídeo. Porque eu não lembrava o nome de loja nenhuma. Até falei isso nos stories com vocês. Eu tava tão focada em entender o que eu precisava comprar. E entender como comprar. Que eu esqueci de pegar o cartãozinho de loja. Essas coisas assim. Na mesma loja, então, da bolsa. É uma loja que vende muita bolsa. E do lado, assim, do lado esquerdo. Tem muito, extremamente, cinto. Cheguei a ficar zonda, sabe? Aí lá, eu comprei esse daqui. Olha que lindo. Isso aqui é daqueles fashion também, né? Tipo, fashionista, né? Esse foi R$21,50. E aí ela pensou bem, sabe? Tipo, ela nem tinha umas cabeças, gente, que eu não teria. Ela falou, meu, tu tá lá, bota uma roupa mais básica. Uma calça jeans, uma t-shirt. Joga esse cinto, já dá um charme, sabe? Já dá um chance. Assim, não fica só com aquela cara de... Hum, básica. Já dá um tchan. O outro cinto, gente, foi esse daqui, ó. Ele é preto, mas tem essa fivelona aqui. Linda. Eu achei maravilhoso. Eu só preciso mandar apertar. Porque ele é grande. Preciso mandar apertar ele. E ele foi, ó, R$17,50. Gente, achei bom, assim, o preço. E esse aqui é o outro que ela falou isso, sabe? Vê se tá com uma peça muito básica, um look muito básico. Coloca um cinto, assim, com uma fivelona dessa, também já dá um outro charme, sabe? Dá um tchan. Então, gostei também. Só tinha esse cinto muito basiquinho. E aí, lá também, no Bom Retiro, eu comprei esse. Na verdade, eu ganhei da Anne, gente. Esse macaquinho aqui, que eu achei a coisa mais linda. Ele não foi tão baratinho, gente. Eu acho que ele foi, tipo, uns R$200. Porém, aí começa a Anne me mostrar, né? O nome da loja, eu acho que é Lulu. Será que é isso? Ou Ilshin? Algo assim. Mas a Anne tá me mostrando, tipo, o tecido dele, gente, ele é muito bom. É um tecido até um pouco mais grossinho, mas ao mesmo tempo é um grossinho que eu consigo usar, inclusive, no verão, sabe? Se eu tiver mais quente. Mas é um tecido bom, o acabamento dele, né? Também é muito bom. Eu não via nada disso, gente. Eu só olhava o preço. Olhava R$200,00, não vou comprar. Ou então R$10,00, agora eu compro. E não é bem assim, né? Então, assim, ele é um macaquinho que eu vou também conseguir usar bastante. Dependendo do evento, eu consigo usar. Se eu for no shopping, se eu sair, enfim. E eu consigo usar tanto de tênis. De tênis ficou lindo. Tanto de rasteirinha. Tanto também com a Anabella. Gente, ele caiu muito bem em mim. Esse tom tá na minha cartela de cores. Coisa mais linda. Então eu fiquei apaixonada aí por ele. Outra peça, gente, lá também do Borretiro, foi essa calça aí. Era uma calça, digamos, mais social, né? Entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma pegada um pouco mais... Não é esportiva. Eu não diria esportiva. Mas não fica tão trabalho, tão social, zona, assim, sabe? Era uma calça de linho. Então isso também faz ela ser uma calça um pouco mais... O mais leve. Ela é de cintura alta. O que eu amo? Eu amo tudo que marca a minha cintura. Porque eu acho que me afina. Comprei ela aí no tamanho P. E uma coisa que me chamou a atenção e da Anny também. É porque a barra dela tem esse elástico. Então, tem muitas calças desse modelo, né? Eu tenho muitas calças desse modelo. Que eu não consigo usar. Porque tem aquela boca larga, sabe? Eu não consigo combinar ela. Eu acho que me achata. Enfim, eu não consigo realmente usar as calças. Mas essa daqui, ela tem esse elásticozinho na perna. O que eu consigo colocar ela até um pouco mais pra cima, se eu quiser. Ou um pouco mais pra baixo. E por conta apenas desse elástico, eu consigo usar ela tanto de rasteirinha, quanto de salto, quanto de tênis. Enfim, consigo fazer vários looks com ela. Eu comprei nessa cor azul marinho também, pensando nisso. E poder criar vários looks, tanto pro dia quanto pra noite. Aí, varia super, né? Dependendo do evento, dependendo do local que eu vou. E ela vestiu super bem. Lá no Bom Retiro, gente, tem uma coisinha de ruim. Porque a gente não consegue experimentar as roupas, né? Ou então, às vezes, tem que colocar por cima. Enfim. Mas, eu só trouxe porque eu realmente consegui experimentar, né? Que se fosse por cima. Pra eu ter noção de como que ia ficar. Porque senão, eu não consigo. Vai que veste mal. Não dá. Eu experimentei várias coisas lá que ficavam ruins e ficaram ruins, sabe? Então, não dá, né? Esse short style, gente. Eu sou apaixonada. Eu tava louca por short style, que eu acho que fica lindo. Porque eu não gosto muito de saia. Eu acho que não combina muito comigo. Eu acho que tem que ficar muito menininha. Eu não sou menininha. Eu tenho que ficar comportada. Eu não sou comportada. Então, eu não gosto. E aí, eu queria algum short style. Porque eu acho que fica bonito. Eu acho que fica elegante, né? E tal. Só que tá difícil de achar. A gente vê que tá na moda, mas tá difícil de achar nas lojas, sabe? E eu achei nessa loja aí. Que eu não sei se o nome da loja é Trindade, talvez. Trindade, talvez. Eu acho que é Trindade Fashion. E eu achei lá esse short style. Que é a coisa mais linda. Vestiu super bem. A loja tem provador, que eu achei maravilhoso. Ele não foi baratinho, gente. Ele foi sempre pouco. Só que vocês não tem noção desse tecido aqui. Eu não faço a mínima ideia que tecido é esse. Porque eu não entendo de tecido. Mas é um tecido muito grossinho, sabe? Então, você vê que realmente é de qualidade. O acabamento também é impecável. E é uma peça que eu vou conseguir usar também com muita coisa. Porque eu quase não tinha parte de baixo clara. Era tudo muito escuro, jeans, né? E tal. E aí, com esse clarinho, eu consegui usar tanto blusa, né? Clarinha. Quanto blusa mais escura também. Na mesma loja, eu comprei essa blusinha aqui, ó. Gente, ela é muito linda. Sério. Era daquelas um pouco mais menorzinha, né? Tipo, não é cropped, mas é tipo cropped. É blusa tricô com manga, né? Que tá falando aqui. O preço dela eu também não lembro. Mas eu lembro também que não foi tão baratinho assim. Só que assim, gente. Lá no Bom Retiro, tá super em alta esse tipo de modelo aqui, ó. Que é esse tipo caneladinho, sabe? Não sei explicar. Só que você vê lá, gente, assim... De toda qualidade possível. Às vezes, ali embaixo, ela é meio grandona, sabe? Meio aberta, assim. Ou então, até a Ana falou, dependendo da que for que você pega, assim... Quando você lavar, na primeira lavagem, ela já vai se abrir inteirinha, sabe? Vai ficar mais larga. Já é um tipo de blusa que você se lava ou na mão, ou então dentro de um saquinho, sabe? Pra bater na máquina. Mas mesmo assim, tem algumas que mesmo fazendo isso, ela larga muito. Essa daqui, não. Ela tem qualidade também. Eu achei ela linda. É um tipo também que vai combinar aí com várias peças, né? Que eu tenho. Consigo usar tanto no verão quanto no inverno também. E acaba que também é atemporal. Desse mesmo estilo, né, digamos assim, eu também comprei uma regatinha, uma camisetinha. Essa foi mais barata, mas tava na promoção. Acho que ela foi 24, 25, alguma coisa assim. Não tem nem nada, gente. Nomes de etiqueta, nada disso. Essa daqui foi em alguma loja, não lembro. Mas tava na promoção, mas deve ter até acabado, né? E ela ficou linda, linda, linda. Esse tom de vermelho, assim, não muito aberto. Ele é aberto, mas é um pouco mais fechado ao mesmo tempo. Tudo que pega aqui em cima, gente, eu tô amando. Eu acho que fica elegante, fica chique. Eu achei que ficou legal aí no meu corpo. Então eu comprei ela também. E numa galeria, agora eu não lembro qual foi a galeria, eu comprei essa camisa aqui, gente. Ela é muito linda. Eu vou passar aí pra vocês como que fica no corpo. O tom dela eu achei muito bonito. Esse tom meio coral, né? Esse daqui, gente, é o tamanho GG, vocês acreditam? E ficou assim, ó, não ficou larga. Então, assim, eu achei pequenininho, sabe, a modelagem dela. Mas é outra que ela tem um tecido muito gostoso. Ele é fininho, não é tão fininho, obviamente, mas ele é um fininho que eu consigo usar ele tanto no verão quanto no inverno. Consigo também usar ele tanto fechadinho quanto amarradinho, quanto ele aberto também. Às vezes até, tipo, aberto com biquíni por baixo. Olha que maravilhoso, gente. Achei linda. E ela, se não me engano, foi R$55,00. Mais um short saia, gente. Esse também eu fiquei apaixonada por ele. Ele tem esse tom aí, meio tom de terra, né? Tá aqui o nome da loja. Não sei se é esse mesmo, tá? É o Wax Collection. Será que é isso? Não sei. Ele é de viscose. Esse aqui é o tamanho P. Ele é um pouquinho mais soltinho. Tem aquele... É um tecido um pouco mais levinho também. Mas também consigo usar tanto no outono quanto no inverno. Eu acho ele super outono, né? Pelo tom dele. Mas também consigo usar ele no verão. Dependendo do que eu coloque, né? E sim, eu acho que fica mara. Um body que combina super com ele. E esse body aqui eu também comprei em galeria. Foi, inclusive, numa loja do lado daquela da camisa. É esse daqui, gente. Que body lindo. Parece body. De rico, assim. De bodies de loja. O gran gran fina, sabe? Como diz minha artista e minha avó. É desse tecido, assim, que estica, sabe? Não estica muito. Mas é tipo uma laicra. Mas não é laicra. Enfim, não sei explicar. Ele também pega um pouco aqui, né? No meu pescoço. Como eu falei, eu acho maravilhoso. Acho que fica lindo. Uma coisa que eu gostei é porque ele embaixo... Ele é grande, assim, sabe? Porque tem uns bobs, gente, que eu acho lindo. Mas eu não consigo usar porque fica me incomodando. Fica machucando mesmo, sabe? E esse aqui não. Ele... Ai, tem um nome isso aqui também, gente. Esqueci o nome. Mas ele fica maiorzinho aqui. Mas ao mesmo tempo ele não marca, sabe? Então ele fica confortável e não marca como se fosse uma calcinha gigante. Por último, gente, do Bom Retiro. Não poderia deixar de fazer uma t-shirt. Porque senão, não era eu. Mas essa daqui, quando eu vi, sério, eu me apaixonei. Olha isso aqui que lindo. É numa loja também de galeria. Mas ela fica logo na frente. E tem umas roupas, assim, mais descoladas. Tipo essa daqui. Ela foi, eu acho que R$35,00. Eu não sei se é esse o nome. Eu acho que o pink. Comprei tamanho P, que é dessas maiores zonas. Que eu consigo usar também de vários jeitos. Vocês sabem o quanto eu amo t-shirt, né? T-shirt é vida. Comprei uma coisinha na... Foi na C&A, gente? Ou foi na Rene? Na C&A, ó. Que é uma blusinha. Tipo aquela vermelha caneladinha, ó. Tá vendo? Só que tem esse tom que eu acho lindo. Que super combina com o meu tom de pele. Que é esse tom mais terroso, né? Essa eu comprei tamanho M, porque eu acho ela muito pequenininha. E como eu queria apertadinha, mas também não queria muito esmirradinha, sabe? Eu comprei tamanho M. E ela foi R$25,99. Tinha umas coisinhas bem legais lá. Até dá vontade até de voltar lá e comprar mais. E pra finalizar, gente. Fui na Forever. Já tem, acho que umas duas semanas na Forever lá do Outlet Premium. Que fica, acho que em Campinas. Ou é quase Campinas? Enfim, não sei. Fiz umas comprinhas lá também. Já pensando aí no verão, né? Comprei essa camisa aqui. Gente, não é camisa? O nome disso? Eu acho que é. Eu acho ela linda. Eu amo esse estilo aqui. Que é uma manguinha menor, sabe? Eu acho que fica lindo. Fica arrumado. E essa cor aqui eu achei bem verão. Essa aqui eu paguei, ó. É camisa manga curta, branca. Paguei R$69,90. Tamanho P. Eu acho ela linda, gente. Colocar aqui um shortinho. Um shortinho jeans. Acho que fica incrível. Consigo também usar ela aberta, né? Se eu quiser. Com até um biquíni. Eu só se cismei com biquíni. Já tô pensando já no verão. Mas enfim. Comprei lá também na Forever. Esse short aqui. Eu amei esse short. Ele é um short de cintura alta. Ele tem um tecido, gente. Muito gostoso. É bem grossinho, assim. Sabe? O tecido dele. E é muito gostoso, assim. De pegar. Eu não sei, né? Como eu falei. Eu não entendo de tecido. Ele foi R$79,90. Eu comprei tamanho P. E eu gostei porque ele é cintura alta. E é um cintura alta que eu não preciso fazer nenhum tipo de costura aqui, sabe? De apertar. Porque geralmente quando é cintura alta eu preciso apertar. Eu só não preciso. E ele fica comportado, sabe? Fica arrumadinho. Ele não fica curtinho demais. Ele fica mais larquinho. Então fica super comportado. Consigo usar com tênis. Com rasteirinha, né? Com tudo. E eu achei essa cor aqui bem diferente. Esse tom é em mostarda. Achei incrível esse tom dele. Comprei também essa camisetinha. Eu fiquei apaixonada, gente. Nessa camiseta. Eu achei ela linda. Super fresquinha. Essa daqui, ó. Blusa, suéter, sem manga, marrom. Eu comprei no tamanho PP. E ela foi R$79,90. Ela achei um pouquinho cara. Mas eu não sei. Eu acho que ela é boa, assim, né? Eu fui tentando olhar, né? Com esse outro olhar. Tipo, é boa? Tem qualidade? Eu acho que tem. E eu comprei na PP porque dá pra perceber que é um PP que não é tão pequeno, né? É um PP grandinho, assim. Eu queria larguinha, mas também não queria tão larga, assim. Até pra não ficar sobrando aqui embaixo do braço, sabe? E o PP ficou ótimo. Também consigo usar ela de várias formas. Com o shortinho ficou lindo. E por último, gente. Eu amei essa blusinha aqui. Sério. Eu achei ela linda. Ela é dessas cropped, sabe? Que tem essa amarraçãozinha aí na frente. Ela, ó. Ela é uma blusa curta. Laranja. Minha filha, isso aqui não é laranja. Isso aqui pra mim é rosa, meio rosa mesmo. Comprei no tamanho P e foi R$59,90. Eu não sei que tecido é esse, gente. Mas ela tem um tecido muito lindo. Parece o tecido, na verdade, também da minha camisa. Não sei se é, mas parece, assim. E eu achei que vestiu super bem. Essa cor aí tá na minha cartela de cores. Agora pro verão eu acho que eu vou usar bastante. Então comprei. Porque eu tava sem roupa, assim, pro verão. Sai da toa, na verdade. Eu quase não tenho roupa de verão bonitinha. É muita coisa largada. Não dá, né? A gente também tem que ser plena aí no verão. Mas foram aí essas minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo. Me conte aqui embaixo qual a peça que você mais gostou. E se esse estilo faz o teu estilo, gente. Porque tudo é questão de estilo. É questão de gosto. Então cada um tem o teu, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!